Quase já disse tudo, o que posso é subscrever, de facto, aquilo que está no conteúdo da pergunta é quase a resposta. É um jogo de campeonato que se espera muito competitivo. Duas equipas com objetivos de pé, uma a tentar manter a bandeira bem erguida no que diz respeito à luta por um lugar na Liga Europa e outra a lutar para, de alguma maneira, escapar ao fundo da tabela e fazer a manutenção. Por isso, quando há objetivos de pé, espera-se sempre um jogo muito competitivo. Muitas vezes não são jogos muito bem jogados no plano técnico, mas, pelo menos, desse ponto de vista da entrega, são conseguidos. E, por isso, os meus jogadores sabem-no, que não têm grande margem de manobra para errar e perder mais pontos, se querem, de facto, manter essa bandeira de pé. E saberão também dos jogadores de vitória de Setúbal que não poderão errar para que o seu objetivo também seja conseguido. Nesse quadro, aquilo que eu disse atrás, é aquilo que me parece ser o que vai acontecer. Um jogo muito competitivo, um jogo de grande intensidade. Não, eu peço que o Setúbal, depois daquele início da época atribulado, com a entrada do Manuel Fernandes, estabilizou dentro de um quadro de possibilidades que também não é muito largo, mas é uma equipa que se caracteriza, fundamentalmente, pela robustez. É uma equipa com componentes, cujo índice físico-atlético é muito elevado, com grande entrega ao jogo. Não tem, de facto, os puentes técnicos muito elevados, mas, de alguma maneira, compensa por aquilo que atrás referi. Essa entrega e essa grande capacidade de combate e essa grande armadura que os seus jogadores apresentam. É complicado, continuava o próprio Nacional Castigo, os jogadores... É assim, o Nacional tem neste momento, porque o Tiago Gentil também se lesionou agora no treino e eu tenho o Filipe Castigado, juntando aos outros seis que já vinham de trás, tenho oito jogadores impossibilitados de darem o seu contributo para a partida. É uma permanente quase ao longo desta época desportiva, infelizmente, mas é com isso que temos que lidar. Apesar disso, temos 18 jogadores convocados e ainda três jogadores aptos que não estão convocados. O que estou a tentar dizer é que esse quadro existe, mas, de alguma maneira, não inibe, não subtrai potencialidade à nossa equipa. Ou, pelo menos, não subtrai ambição. E, por isso, com aqueles que estão disponíveis, vamos, com certeza, montar um 11 que se vai mostrar competitivo e, eventualmente, vai ganhar o jogo. Acredito que o consigamos. É, por exemplo, a título de exemplo, o Alex, o Gentil e o Diego, desses cinco que vieram, estão fora hoje. O que quer dizer que restam o Aldoni e o Juliano. E, por isso, são questões que me ultrapassam, e ultrapassam qualquer treinador, a questão dos impedimentos por lesão. Daí, quando diz que não se têm revelado grandes, mais valias, é isso que quer dizer, coloco eu. É uma realidade. É uma realidade. Está contextualizada naquilo que acabei de afirmar. de cinco, quanto com dois, hoje. Professor, a parte do futebol, que opinião tem sobre esta candidatura de Rui Alves lá? Eu sou técnico de futebol, como deve entender. Tenho opinião sobre as coisas, mas também tenho que ter o comedimento de me fingir àquilo que é a minha área. O que eu penso é que, de facto, independentemente da candidatura da AOB, neste caso, daquelas que parecem apresentar-se no terreno do Dr. Fernando Gomes e do Engenheiro Rui Alves, será importante é que, independentemente de qualquer um deles que venha a ser eleito para liderar destinos da Liga, aquelas reformas das quais o futebol profissional está tão carecido venham a acontecer, seja por via da liderança do Engenheiro Rui Alves ou do Dr. Fernando Gomes. O futebol precisa, de facto, de um conjunto de reformas, no sentido de se modernizar e de se rentabilizar. E, por isso, seja quem for que assuma a liderança do futebol profissional em Portugal, tem pela frente uma tarefa importante, que é, de facto, de fazer essa revolução, de fazer essa transformação. Só a vitória interessa? Não, julgo que só a vitória interessa. Neste momento, já houve um jogo neste fim de semana, o primeiro, com o nosso vizinho marítimo que ganhou, que também se aproximou desses lugares de candidatura. E, por isso, sabemos que o Guimarães vai jogar em casa. O Leiria tem um confronto direto com o Passos Ferreira, julgo. Vamos ver o que daí resulta. Mas, quem perder nesta fase, nesta pontinha final, são 21 pontos por jogar. Quem perder pontos para a concorrência vai se comprometendo e vai ficando com a tarefa mais difícil para a frente. Por isso, jogar para ganhar. Muito obrigado.